Música Economista carioca trabalhou na área de recursos humanos no exterior pela Petrobras. Redator de material didático para cursos à distância. Escritor e redator com publicações em jornais, revistas e sites. Como escritor, tem publicações nas áreas de economia, música, literatura e humor. Além de romances publicados com muito sucesso. Ele é biógrafo do compositor João do Vale e de Rogéria. Ou Astolfo Barroso Pinto, como gostava de ser lembrado. É vencedor do Prêmio Graciliano Ramos e semifinalista do Prêmio Nestlé de Literatura. Com satisfação, eu recebo no perfil de hoje o escritor Márcio Pascoal. Márcio, muito obrigada pela sua presença no programa de hoje. É um prazer estar aqui. Que bom. Para a gente conversar um pouco sobre essas histórias aí de biografias, mas que começou lá na economia. O que que te fez sair de economia para o mundo literário? Foi Fernando Collor e Azélia Cardoso de Mello. Exatamente os dois. Responsáveis pela sua... Diretamente. E o João Antônio, com quem eu comecei a escrever, né? Pouca gente sabe, mas eu comecei a escrever com o João Antônio. Grande contista e aí... Mas ele sempre dizia, Pascoal, enquanto você trabalhar na Petrobras e ganha... Na época era cruzeiro, né? Cruzeiro e dólar, você nunca mais vai ser escritor. É, verdade. E eu tinha... Na época eu trabalhava com representações no exterior. Então tinha esse trabalho. Mas sim, em 1990, né? Com o Collor, ele fechou o escritório da Interbras e logo depois a Azélia pegou minha poupança. Então eu não tinha mais o que fazer. Você foi destruído por completo. É, mas eu fiquei até 94, porque foi o tempo de duração. Foi um dos últimos a sair da empresa. É. Fechando a empresa, inclusive fechando o Iraque, o escritório do Iraque. Você trabalhava no exterior? Não, eu trabalhava em recursos humanos para o exterior. Para? Atendia as pessoas dos expatriados todos. Isso na área, você tinha a ver com a economia nessa época? Você também tinha um pouco a ver com isso? Tinha a ver. Eu entrei como economista, trabalhei muito tempo na área econômica. E aí dentro, eu trabalhei quase 18 anos na Interbras. Então acabei sendo chamado para trabalhar na área de recursos humanos no exterior. Tinha literatura na sua infância? Porque você depois veio a virar um escritor de peso, de formação. Você já gostava de literatura na infância ou foi influenciado pela família? Como é que funcionou isso? Inclusive o meu primeiro romance, eu escrevi com o João Antônio. Era o meu grande hobby, o meu grande prazer. Sempre gostei de escrever o tempo todo. Inclusive utilizava isso muito na própria Petrobras. De que forma? Na redação de técnica, na parte de leis e códigos para o recurso humano exterior. Você acaba sempre utilizando. Eu gostava muito de ler, lia muito. Você lia desde sempre, desde garoto? Desde garoto. Monteiro Lobato, Irmãos Grinhos. O que te atraía? É isso que eu queria saber. Não sei, eu acho que foi um pouco de educação, claro. E eu me lembro até hoje daquela coleção verde do Monteiro Lobato, dos Irmãos Grinhos, aqueles livros coloridos. Gostava muito de ler. Era um tempo que você se permitia isso, né? Hoje em dia é mais difícil. Eu vejo pelos meus filhos e meus netos, é muito mais difícil. Porque hoje tem o apelo da internet, a coisa é mais complicada. E você acha que para o mundo adulto, já que você entrou nessa questão da tecnologia, também está ajudando a distanciar da leitura física? Sim, tem uma parte que afasta e outra que atrai. Então a gente não sabe o resultado disso. No futuro bem próximo a gente vai saber. Mas por enquanto tem esse afastamento, é uma certa preguiça que é natural, é compreensível. Hoje você vê esses jogos todos, é muito difícil você competir com a imaginação. Estão superando a imaginação. Ao mesmo tempo isso aproxima a técnica de leitura, a técnica de... A curiosidade por determinados autores. Os livros sempre vão existir, vão existir com isso tudo. Agora onde vai dar, a gente não sabe ainda. Antes de você escrever, ou paralelamente a você começar a escrever em jornais, revistas, você escreveu sobre economia, música, como nós falamos, como eu falei no início. Você também colaborou em materiais didáticos para cursos à distância. À distância, é. Em que áreas você fazia isso? Como é que você foi para esse caminho? Eu recebi um convite justamente por escrever, por redação. E aí eu recebi o material dos professores e passava para uma linguagem mais adequada à internet. E você escrevia sobre todo o assunto? Sobre todo o assunto. Inclusive até português mesmo. Até a revisão você fazia. E dá com o auxílio dos técnicos que faziam a diagramação, para você transformar aquilo num material para lá estar, uma coisa mais dinâmica e que tenha a ver com o ensino à distância. É um público grande? O público de ensino à distância realmente é um público substancial? Eu comecei, foi logo no início, no CEDERG, no Centro de Ensino. Foi a primeira experiência, mesmo aqui no Rio de Janeiro. Então ainda estava em formação. Hoje dá um salto muito grande. Está muito mais, tem muito mais inscrições, tem mais faculdades, está avançando. E eu acho que é um caminho inesorável. Você vai ter que ir para esse... Não tem alternativa. Eu acho que daqui a pouco nós teremos, assim, mais ou menos pau a pau com o ensino presencial. Porque hoje é em larga escala mesmo, né? Os cursos, inclusive, de pós-graduação, de mestrado. É o futuro, né? É o futuro. E você estando em casa com aquelas ferramentas todas, que hoje a internet... É verdade. No tempo que eu trabalhei tinha menos. Hoje você tem muito mais. É verdade. A relação, a inter-relação é muito forte. E o resultado é basicamente o mesmo, né? Será que tem muita diferença entre uma coisa e outra, entre o presencial e o ensino à distância? O presencial ainda é mais forte, né? Ainda tem, eu acho, pelo menos no meu tempo era mais forte. Mas vai depender muito mais agora do aluno. Mas você conheceu gente, por exemplo, que fez esses cursos à distância e que o resultado final foi bacana, foi positivo? Você teve esse retorno? Não, não cheguei a ter esse retorno, não. Não cheguei a ter esse retorno, não. Fiquei mais com os professores. Era mais na preparação do material. Não tive contato com alunos. Mas eram todos eles dirigidos ao estado do Rio, afastados. Ah, tá. Hoje a proposta é mais do Rio de Janeiro todo. É verdade. Mas antes era seropédica, sumidouro, perezópolis. Onde provavelmente as pessoas tinham mais dificuldade do ensino presencial. Onde não tinha possibilidade do ensino presencial. Era essa a proposta. Hoje não. Hoje ela já está completamente fundida e você pode fazer de qualquer lugar. Nessa época, foi a época em que você também já escrevia para os sites, jornalistas? Já, inclusive, eu fui convidado para trabalhar como notório saber, na área de literatura. Eu comecei primeiro para a área de literatura, português, redação. E aí, como você vai pegando aquela técnica, né? Aí eu já comecei a fazer matemática, ciência, história e tudo. E aí você dominou todo o negócio. Sim, é. Porque você acaba... Tudo você tem que passar. Uma linguagem. E é uma linguagem muito específica, não é, Márcio? É bem específica. É como o livro, as pessoas têm o meu audiobook sobre João do Vale. Que aí eu fui gravar o audiobook achando que é só ler o livro. Não. Não é nada disso. É completamente diferente. Você tem que escrever tudo de novo. É? É, é uma outra linguagem. Por exemplo, no livro você tem datas, você tem históricos, editoras, o número de músicas. No audiobook, se você falar isso, vai ficar muito maçante. Aí você reescreve para você ir para o audiobook. Exatamente, é uma nova forma. Agora, em compensação, você tem o auxílio luxuoso das músicas, né? É verdade. Você pode inserir... Aliás, esse João do Vale aqui, que a gente vai falar lá adiante, é o seu livro que aqui... É, que está em audiobook. Em áudio. É esse aqui. Mas ele existe como livro físico, quando as pessoas procuram. A sua primeira biografia foi João do Vale? Foi. Foi esse aqui. Que é um cara e tanto. A gente vai falar também sobre ele. Eu queria saber como é que você começou a escrever sobre música, sobre humor, depois sobre literatura. Essas coisas foram te chegando de que jeito? Você já tinha envolvimento pessoal com essas áreas? Sim. Eu escrevi humor naturalmente. Eu me lembro que eu morava em Santa Tereza. Eu escrevi um texto do romance, um capítulo, em que eu me emocionei muito, chorei, fiquei muito triste com aquilo. E recebi, naquele momento, a visita de uma amiga. E eu mostrei para ela, né? Esperando a emoção dela. Ela dava gargalhadas. Quer dizer, eu mesmo querendo escrever alguma coisa que eu pretensamente achava triste, dramático, era de uma forma tragicômica. Então, o humor sempre teve presente. Em qualquer texto. Em qualquer texto que você colocasse. Sim. Já a música foi através do João do Vale. Quando o Riva do Vale, filho do João, depois da morte do pai, leu O Sofá Branco, que é o meu romance. Sofá Branco é o seu primeiro romance. E ele sonhou que o pai tinha pedido a ele para me procurar. E aí, através disso, ele me procurou a um amigo em comum e veio falar. Eu falei, eu não tenho experiência nenhuma, nem conhecia muito o João do Vale, né? Mas aí ele falou, não, tem que ser você. Aí ele me deu a lista das pessoas que eu tinha que conversar para pegar depoimento sobre o João do Vale. Era MPB toda. É, todo mundo considera. Não tinha. E gravou também, né? Sim. O João do Vale era muito, muito querido por toda a música. Chico, Fagner, todo mundo. Todo mundo gostava. E ficou, é, indelevelmente, marcado pelo Carcará, na voz da Betânia, lá no Teatro Opinião, né? Ele não gostava muito. Mas acho que essa é a marca mais forte dele, né? Não tem jeito, né? O Milton com travessia, as pessoas ficam. O Calbico, Conceição, as pessoas até brincam, né? Qual é a sua Conceição? Porque todos têm uma marca, né? Acaba ficando. Por que ele não gostava muito? É justamente isso, né? Porque todo mundo aí fala, todo mundo só quer ouvir Carcará. E a gente, claro, tem toda uma obra, né? Toda uma obra. Mas Carcará, inevitavelmente, é associado ao João. Carcará, pega, mata e come. Carcará, não vai novo e de fome. Carcará, mais coragem do que houve. Carcará, pega, mata e come. E você me disse, inclusive, que ele nem fez pensando no cunho político da história, digamos assim. Era mais uma rebeldia social, para mostrar a força do nordestino. A reação do nordestino a todas aquelas vicissitudes, as dificuldades que passavam. Não era nem muito ligada à política. Aliás, o João nem foi muito ligado à política. Era crítica social. Mas isso, para a política... Está um pulo. Está um pulo. E acabou sendo quase que um hino, né? Sim. Ficou porque quando foi no Opinião, né? As pessoas adotaram, né? Os homens, pega, mata e come. Aquela reação. É bem verdade, penso eu, que a performance da Betânia, ou a forma como ela cantou, interpretou aquela música, também marcou muito. Ajudou bastante. Porque ela tem toda uma performance dela para as músicas que ela interpreta. E Carcará foi uma dessas músicas que ela teve uma singularidade, né? Sim. E interessante, Carcará, que foi uma das músicas do João do Vale, que muita gente se negou. Era um batu que as pessoas não gostavam. É mesmo. Estranhavam. Porque é uma música estranha. É. O Gonzaga não quis gravar, a Nora Ney não quis gravar. Quem gravou Carcará foi Naranão. Foi a primeira, né? Foi a primeira a gravar. É, mas aí quando ela ficou doente e a Betânia veio, e aí ficou mais famosa justamente pela interpretação mais aguerrida. É, eu acho que a performance da Betânia deu todo um caldo, digamos assim, um plus. Um plus, sim. Na música, né? Que realmente é muito bonita, inquestionavelmente. O seu primeiro livro foi Sofá Branco, que é um romance. Na realidade foi o primeiro livro que eu escrevi. Sim, que você escreveu. Autoral. É, o que eu publiquei foi o Cada Louco, a Sua Mania com o Jaguar. Foi o primeiro que foi de humor. Que você gosta, essa pegada de humor te atrai bastante, né? É, falando das manias, eu escrevi sobre as manias. Aí teve uma divulgação muito grande, foi no Jô Soares. Foi. Em 1995. Quando você ia no Jô Soares, no SBT, nessa época, era uma edição vendida tranquilamente. E foi assim? Foi, foi, claro. E aí permitiu eu lançar o romance, porque nessa época, nos 90, até hoje, né? Um escritor inédito, lançar o romance é mais complicado. Era isso que eu ia perguntar para você, porque assim, você estava começando na literatura e veio já de cara com o romance, que dizem que é a estatura do varão perfeito para o escritor passar no teste de fazer um romance. O seu foi logo de início e foi muito bem sucedido, né? Eu queria que você falasse para a gente como foi essa experiência e como é que você encarou esse desafio. Mas eu vou te pedir para contar no próximo bloco, porque nesse nós já terminamos. E a gente volta já já com mais Marcio Pascoal para você. Não sai daí não, que é rapidinho. E aí E aí